Fala galerinha, beleza? E aí vamos dar uma olhada nessa 32 polegadas Essa ficou legal em Street Fighter, olha só a parte de baixo dela aqui que legal Aqui também, a lateral aqui, bem bacana também, aqui tem o Ken e o Ryu aqui embaixo Bem bacana, todo acinzentado, com as fitas aqui vermelhas e tal Ficou bem bacana, é uma arte que eu acho bem bonita do Street Fighter Essa parte frontal tem o escôchique, do lado de cá, temos aqui o Akuma aqui em cima A Chun-Li aqui embaixo, aqui no cantinho tem o Ryu também Ficou bem bonita essa arte, galera, essa marquise também, bem legal Deixa eu apagar a luz aqui, vamos dar uma olhada nela A Cezona aí, bacana, né? Achei que ficou bem bonita mesmo, deixa eu acender de novo E o legal aqui do nosso sistema, pessoal, já com o Ryu aqui, né? Aí vocês podem navegar aqui, Street Fighter também E as músicas vão tocando ali, né pessoal? Vai mudando aqui, automaticamente, randomicamente Super Nintendo, outra música, tá vendo? Se deixar parado, quando acaba, já troca também sozinho É legal que muita gente chega em casa, liga a máquina, fica só ouvindo música Vai tomar banho, vai arrumar comida, vai, né? A gente chega do trabalho Depois vai jogar um pouquinho Enquanto isso, a música comendo solta aqui, só musicão Década aí de 80 e 90, né? A época de ouro aí dos slipperamas A galera curte muito Mais uma cerejinha, né pessoal? Do bolo, né? A gente começou com essa onda aí Eu sei que tem uma galera fazendo igual aí, né? Não tem problema não Esse mesmo Bom, então é isso, galera Forte abraço pra todos Muito obrigado aí, como sempre, tá? Pela audiência, pela paciência Bem bonita, né? Bem legal mesmo Chique, né? Bem legal Bom, então vamos nós Um abraço pra todos Muito obrigado mais uma vez aí, como sempre A audiência e a paciência Vamos!